A Dufferin Street, no norte da cidade, tem um novo inquilino. Um galo de Barcelos gigante foi inaugurado à porta da Associação Migrante de Barcelos e tem quase 3 metros de altura. Os aplausos marcam a chegada de um novo inquilino à Dufferin Street. Não é um galo qualquer, é um galo de Barcelos gigante. Pesa 200 quilos e tem cerca de 3 metros de altura. O animal foi inaugurado no dia 21 deste mês e está à porta da Associação Migrante de Barcelos em Toronto. Foi oferecido pelo Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, no dia do 20º aniversário da Associação. A dar as honras esteve Rui Gomes, Conselho-Geral de Portugal em Toronto e Ana Bailão, Vice-Presidente da Câmara da cidade. Vitor Santos, o Presidente da Associação, não deixou de fazer vários agradecimentos e estava emocionado depois do pedido de trazer o galo ter sido aceito pela autarquia portuguesa. O galo gigante tem como objetivo promover a cidade de Barcelos, o Baixo Minho e Portugal e por isso foi pintado de forma artesanal. É feito de fibra e foi estruturado à imagem dos galos pintados em Barcelos e depois da festa ao galo, que apesar de não cantar, não faltou a música tradicional com cheiro a Barcelos e gosto a Portugal. e depois da festa ao galo, que apesar de não cantar, não faltou a música, não faltou a música, não faltou a música.